A Polícia Civil, através da 35ª Delegacia de Polícia, prendeu um foragido da Justiça, autor de homicídio, praticado na quadra 11 de Sobradinho, o qual vitimou a pessoa de Leandro, de 22 anos. O hediondo delito fora praticado na ocasião em que o assassino pretendia cobrar uma dívida de drogas da vítima. Pela falta do pagamento desejado, o criminoso desferiu vários disparos, eliminando a vítima em frente à casa da mesma e na presença de seus familiares. A irmã do assassino fora uma das testemunhas que confirmaram a autoria do delito. Pela prática do homicídio, o preso fora condenado a 15 anos de reclusão e encontrava-se foragido. Nós, da 35ª Delegacia, o localizamos na cidade de Planaltina, DF, vivendo como se fosse uma pessoa comum. O prendemos e agora o homicida está à disposição da Justiça para cumprir sua pena.